Olá, meu nome é Cássia, eu sou estudante de pós-graduação em design e estarei ministrando a apresentação do trabalho intitulado mobilidade, bicicleta e a roupa, a importância da adaptação do vestuário para a prática do ciclismo, se envolvendo juntamente com Yara Souza Castro. O objetivo dessa pesquisa é ressaltar a necessidade de adequação do vestuário para a prática do ciclismo, independentemente da finalidade dessa atividade. A metodologia utilizada foi a de revisão bibliográfica, motivada pelo aumento expressivo de venda de bicicleta de entradas durante a pandemia, alavancando também o mercado de produtos e serviços correlacionados. O vestuário atrelado à bicicleta pode desempenhar um papel importante em relação à obtenção de vantagens, o conforto, segurança e performance na prática do ciclismo. O ser humano tem uma grande relação com a sua roupa, pois ela está diretamente ligada ao seu corpo. No universo esportivo, a extensão inadequada dessa pele, ou seja, uma roupa incômoda e desajustada, pode impedir a execução de vários movimentos durante a prática do esporte. Para tanto, a ergonomia deve ser considerada com maior atenção e cautela, pois os produtos esportivos possuem especificidades próprias e precisam de uma adequação ergonômica, uma vez que a atividade física requer conforto térmico, durabilidade, boa condição de transpiração, elasticidade, compressão adequada, entre outros. Assim, o processo de desenvolvimento do vestuário para a prática do ciclismo é de extrema importância, pois é nela que se definem parâmetros para a pressa, como âmbito de modelagem, tecidos, aviamentos e acabamentos. O conjunto de boas escolhas durante esse processo é o que torna o artigo final funcional e de qualidade. Uma das primeiras etapas do desenvolvimento de produtos do vestuário é a modelagem. A modelagem pode ser realizada por dois métodos, plano ou tridimensional. No caso do ciclismo, é necessário levar em consideração os movimentos e posturas realizados pelos usuários durante a prática, sugerindo-se assim um método 3D, pois ao considerar a anatomia do corpo indica uma melhora maneira ergonômica da peça. Ao utilizar a bicicleta, o usuário tem um contato direto com o ambiente e para os ciclistas urbanos, que também ficam expostos à cidade, ficam totalmente suscetíveis às mudanças climáticas. Dessa maneira, o escolher tecidos para o vestuário do ciclista deve se relacionar malhas com alta elasticidade, resistência à abrasão e com tecnologias que proporcionem conforto. Para isso, isso é possível contar com tecidos inteligentes. São tecidos formados por fibras ou acabamentos que têm propriedades funcionais e a capacidade de responder ao meio ambiente através de estímulos. Eles podem ser antimicrobianos, fibras de alta secagem e transpiração, fibras com propriedades obtidas através do sistema de microencapsulamento que melhora o conforto térmico, as que possuem proteção solar, proprietários antialérgicos, resistentes à pílis, encolhimento e vincos. As cores utilizadas podem estar atreladas de acordo com as tendências de modo. Porém, tecidos fluorescentes possuem grande destaque de visibilidade, agregando mais segurança para o ciclista. Os aviamentos utilizados para a confecção das peças possuem como principal função a praticidade e segurança do atleta, como os níperes priorizando o fechamento frontal e de alta resistência, elásticos com boa aderência, sendo agradáveis ao topo. Estampas termos aplicáveis que ajudam a aumentar a visibilidade do ciclista em práticas noturnas através de ação reflexiva e linhas para costuras com composição que privilegiem suavidade ao toque, como as de poliamida e algodão. Assim, é possível concluir que a bicicleta é indiscutivelmente um motel não motorizado sustentável. A pandemia levou as pessoas a adquirirem bicicletas para finalidades diversas, como lazer, atividade física e locomoção. A roupa funciona como uma segunda pele para nosso corpo e, por isso, adaptar o vestuário para atividade física, incluindo propriedades ergonômicas, é essencial para garantir ao ciclista, máxima segurança, conforto e bem-estar. Ao negligenciar esse aspecto, os movimentos podem ser restringidos e comprometer a saúde e o desempenho de quem a usa. Essas adaptações podem ocorrer nas mais diversas etapas do desenvolvimento de produtos, como na modelagem, no momento da seleção de cores, tecidos e aviamentos. Por fim, agradeço a atenção e também o apoio da instituição de fomento para essa pesquisa à Universidade do Estado de Minas Gerais.